Vamos levantar aqui o número de jogos do aluno. Já passamos pra você. Ai, errou a bola boba, boba. O saco de Nadal salvando o breakpoint. E aí, Nadal confirma o serviço. Daqui a pouquinho, São Caetano recebe o Bragantino tudo ao vivo no Sport TV. Seria dando bem. Nossa, que apetite, hein, Darcy? Firme pra direita, acelerando a luna. Chocou bem ali o revés da Paranelo, Nadal confirma o serviço. Nadal vai vencendo 4x3 no primeiro set. Nadal consegue a quebra do saque. Nadal faz 5x3 no primeiro set e vai sacar pro set. É, perdeu a intensidade, hein, Magister? 30x0. Leveu o set, mas ele jogou. Tem isso de Nadal pra vencer o primeiro set. 6x3, tem 1x0 no jogo, Rafael Nadal. E aí, Nadal, confirma o serviço, tudo igual. E aí, Nadal, confirma o serviço. E aí, Nadal, confirma o serviço. E aí, Nadal, confirma o serviço. Ele faz 2x1 neste segundo set. Veio o Nadal na segunda bola, 40x15. Ainda bem pra direita ali, o Alune. Saque o volei do Nadal, 30x0. E aí, Nadal? E aí, Nadal. E aí, auf demorando. E aí, Nadal. E aí, Nadal. O Alundi confia no serviço, ele tem 5 a 4 no segundo sete. Nossa, o foguete, hein? Que lindo, viu? Chegando firme, do jeito que ele vai. Olha a luz, hein? Jogou curto, jogou curto o Nadal, foi muito conservador. Que categoria na deixada do Alundi. 6 a 2 para o argentino, tem 4 set points o Alundi. Sem contar com a dupla falta do Nadal, o Alundi jogou um tie-break perfeito. O Alundi vence o segundo sete. 7 a 6 com 7 a 2 no tie-break. Jogo empatado a 1, vamos para o terceiro set. Que dizer desse tie-break, hein, Balistair? Nossa, agora sim, hein? Agora ele deu com raiva, com vontade. As esquerdas que a gente está habituado a ver, vindo da raquete do Nadal. Olha que perfeição. A confiança de volta aí, ó. Vence de Rafael Nadal, confirma o serviço. Nadal tem 3 a 0 neste terceiro set. 3 a 0. Esporte V, o canal campeão. Tanto mais confiança nesse terceiro set. Vantagem Alundi. O gol é muito curto. Contra o saque, volei o Nadal. E o Nadal, o Nadal confirma o serviço. Jogou para fora, Alundi, Nadal quebra o saque. Se encontro, Rafael Nadal acelerando na cruzada, 40 a 30. E no goleiro, fecha o jogo. Vitória de Rafael Nadal. 2x7x1, 6x3, 6x7, 6x1, Nadal avança. A grande final do Brasil Open 2013. Vai enfrentar na grande final o argentino Davi Nalbandian. Jogo que você acompanha neste domingo, uma da tarde, ao vivo, no Sporting V2.